Eu sou troteiro e adoro esta vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma Eu nunca me prendo por uma mulher Ter liberdade e um pingo a terraça Esta é a vida que sempre eu quis Levando a tropa eu vou pelo mundo Vagando e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz É isso aí amigo! Não tenho culpa se nasci com o destino de viver Tropeando por este mundo de Deus Quando sozinho eu cruzo as campinas Ou quando estou nos confins do sertão Tenho saudade de uma linda China Que ficou pra sempre em meu coração Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é pagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Além do horizonte existe um lugar Comigo e tranquilo Comigo e tranquilo Pra gente se amar Muitas pessoas Muitas promessas de amor Muitas promessas de amor Pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar num campo Se amar na réu vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de... O que criou a gaiola aí? Tu? O que criou a gaiola foi o Lord ali Ô meu, e aí? A viação aí Foi tu que criou, tá criando a gaiola aí? Fazer um troço diferenciado pra galera É? Agora me diz como é que vai funcionar esses dois motores aqui? O dianteiro funciona sempre ligado O funcionário vai tocar dianteiro Ele é o chefe? Ele é o chefe Tá Onde ele não aguentar tocar Ele vai tocar lá Vai ser acionado o traseiro e vai tocar separado Vai ser 4x4 ou não, no caso? É, vai tocar 4x4 Independente? Independente Funciona a tração independente Ah, tá aí Os motores são o quê? O dianteiro é avião 1.6 E o traseiro é avião 1.8 E o tanque de combustível? Tanque de combustível Dá uma luzinha de 50 litros Acho que chega pros dois Dividir pros dois ali, é? Pros dois, acho que chega Tá, então tu vai andar com o dianteiro? Eu vou andar com o dianteiro E o traseiro é, no caso Uma subida forte Um barrão mais pesado Aí mete os dois Aí mete os dois E como é que tu vai sair lá Do outro motor no mesmo tempo? O dianteiro no pé é normal E o traseiro é estacionário Que nem o trator É? Puxou O negocinho lá tá Acelerado E como é que tu criou essa ideia De botar dois motores na gai? Fazer um troço diferenciado Sem ser uma gaiola Com um chassi de jipe, né? Fazer uma coisa diferente Uma coisa boa funcionária diferente Não é um chassi de jipe? Não, isso foi tudo feito Isso não é original de nenhum carro Foi tudo criado Ah, beleza Então tá bom Foi tudo montado Foi tudo criado E vai farol? Vai ter farol tudo? Talvez Cusina Tudo E conforto do piloto também? Foi aqui reclinável Vai fechar esses lá Tudo aí? Isso é tudo fechado Tudo fechado aqui Vai cobrir Área condicionada Desação hidráulica Tem um ventinho quente, né? Deixa aberto ali Tá, beleza Eu tô bom Eu acho que não fica atolado Tá mediu? Tem uns 40, né? Tem mais? Qual é o túnel que é? 55 Já dá pra mim andar no barro lá O trabalho é prazer Só no meio dia ou de noite Vai pro outro lado E do outro lado é a praça Tá E do outro lado É a praça Viajando em duas rodas Ruando sem sair do chão